Então gente, vou iniciar aqui mais um videozinho pra vocês. Eu fui ao supermercado, fui ao supermercado aqui, agora noitinha, e eu comprei umas coisinhas e vou estar mostrando aqui pra vocês no início, então, desse vlog aí pra vocês, tá? Ganhei essa corrente da minha tia de aniversário, aí que linda. Então eu vou estar mostrando hoje pra vocês iniciar, mas amanhã eu continuo, tá bom? Só pra mostrar as comprinhas que eu fiz de mistura, porque tá acabando a minha mistura esse mês, não deu pro mês inteiro. Não sei porque, se meu marido trabalhou um pouco de dia e a gente come mais à noite, mas não deu, mas eu fui lá e busquei R$10,00, assim, de cada coisinha, tá? Pra ver se vou conseguindo, sabe, segurar até dia 7. Então eu vou mostrar pra vocês. Então essas são as misturinhas que eu comprei. Ó, eu queria R$10,00 de coxinha, daí deu R$10,39, porque a minha intenção era gastar no máximo R$50,00 aqui. Aí deu meio quilo de salsicha, R$4,40. Aí aqui R$10,00 de bife mais R$12,00 e R$23,00 de bife. Não tem como, né, gente? Fica meio assim, carinho mesmo. A bisteca com pele. Só que acho que cortou sem pele pra mim, ele fez com pele, mas tá sem pele. R$7,40. Dava até pra não pegar mais um pouco, ó, e deu um tantão de carne de corpo. Aí mais meio de linguiça, R$9,30. Então eu queria dar uns R$50,00. Daí eu comprei essa beterraba, R$1,00 pra em três. Eu vou fazer saladinha, raladinha com cenoura, com lua mesmo, gente, que eu acho super gostoso. Leitinho pro Isaac Murilo. E mortandela, assim, que eu tô com vontade de comer frita, gente, essa mortandela. E um tixe, né, como sempre. Então, é isso que eu comprei de mistura aí pra começar a semana, porque eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Realmente, já acabou quase tudo a minha carne, não sei o que aconteceu. Tem um saco de batata. Tem aqui... Deixa eu ver o que que é isso. Eu acho que é filipa, aqui. Aqui tem uma coxa sobre coxa e um pacote de peito sem pele, tá? Então aqui tem isso, e aqui eu acho que tem... Não tem nada aqui. Eu acho que era a carne moída que tinha... Ah, a salsinha, gente. Tem salsinha aqui. E é isso, gente. Então eu nem vou separar, gente. Eu vou colocar já inteirinho aqui. Como tá meio vaziozinho, né? Então eu vou colocar assim mesmo. Eu vou guardar. E eu acho que eu vou deixar o bife embaixo. Eu vou temperar o bife amanhã pra gente. E vou deixar assim mesmo. Aí depois, no mês que vem, eu já dou uma arrumada, tá bom? Então é isso. E amanhã eu volto mais um pouquinho pra vocês. Ah, gente. Esqueci de mostrar pra vocês. Mais duas entregantes aqui da família, né? Que eu comprei hoje. Essa suculentinha aqui, ó. Foi 5 reais. Quer dizer, esse cacto, né? Foi 5 reais. Bem bonitinho. Que eu vou tá achando alguma coisinha pra me colocar no vazinho. Não sei onde eu vou pôr. Mas eu acho que eu vou pôr na sala. E aqui essa suculenta, gente. Que eu achei super linda. Olha que florzona. E ela é natural. Eu vou tentar cuidar delas. Porque eu já tive uma dessas e não consegui. Agora meus cactos estão bem. Tenho dois aqui já. E tá indo firme. Agora suculenta, eu não consegui ainda cuidar direitinho. Mas é colocar no sol. Molhar pouquinho, né? E é isso, gente. Então eu vou arrumar um cantinho pra elas. E vou colocar aqui na casinha. Pra decorar. Então é isso, gente. E aí Tchau Tchau Meu marido colocou o pei de leite aqui na sala Resolvi colocar aqui nesse cantinho da sala Eu achei que ia ficar bem legal aqui Olha E agora gente Eu tô cozinhando o feijão pro almoço Ó, tô descascando o alho Triturei Tem essa lucinha pra mim lavar Porque eu já tirei umas coisinhas da geladeira Então agora eu vou preparar o almoço pro Isaac poder ir pra escola Porque hoje é quinta-feira, amanhã é sexta Amanhã o rapaz vai vir colocar a porta pra mim Daí eu vou gravar pra vocês A porta tá aqui, ó Pra não ficar lá fora na chuva E amanhã a gente tem aniversário também Eu vou ver se eu gravo um pouquinho pra emendar esse vlog Fazer esse vlogão pra vocês Então é isso, gente A casa tá limpa Só tem que dar uma organizadinha Mais tarde eu deixo organizadinha Mas está toda limpa, tá Então é isso E agora a gente O feijão, olha como é que ele ficou bem clarinho Adoro o feijão assim, clarinho, super clarinho O arroz já tá quase pronto, tô esperando sair a pressão Daí, o que que eu fiz? Preparei uma saladinha aqui de cenoura Beterraba e cebola tudo ralada, crua tá, porque eu gosto de salada ser crua Acho que é super vitamina, gosto bastante também Aí agora eu vou colocar um salzãozinho no feijão pra dar o sabor Eu gosto de usar esse pra feijão mesmo E vou tá utilizando aqui no meu feijão então pra ficar mais maravilhoso Depois eu mostro o resultado final do meu almoço assim Então, tá um barulho aqui, gente, que eles tão colocando a porta pra mim E eu vou mostrar aí pra vocês eles colocando o barulho da máquina Porque eu tenho que cortar umas partes pra poder encaixar Então é isso, gente Então é isso, gente, que eles tão colocando o barulho da máquina Então pessoal, a porta já está pronta Já estão colocadas aqui nos quartos, ó Então agora vai ficar essa visão aqui Mais pra frente, meu marido, acho que vai invernizar pra gente a porta Pra ficar mais bonita, né Então vai ficar assim Fica mais... Mais... Para mais limpos os quartos, eu acho, olha Certinho Eu nem arrumei ainda as coisas Eu vou ter que limpar tudo que caiu, ó Sujeira E tá assim, gente Então a porta com a branca aqui tá certinha A do Isaac Também tá certinha Agora eu tenho que limpar, gente, a bagunça Né Dar uma boa limpada na bagunça Porque faz uma sujeirinha Com as sujeirinhas das portas Então, gente, é isso Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Deixa seu gostei se você gostou E agora eu vou iniciar outro vídeo de limpeza, tá bom? Então, é isso Até o próximo vídeo